A OmniK estará presente em um dos principais eventos de Marketplace do Brasil, o Marketplace Conference. Por isso eu quero te fazer um convite. Venha visitar o nosso stand e bater um papo com o nosso time para entender como podemos ajudar a transformar o seu negócio em um Marketplace escalável e de alta performance. Vamos te mostrar como a nossa tecnologia e estratégias podem otimizar e escalar a performance de um Marketplace, proporcionando uma gestão centralizada de todo o ciclo operacional, de ponta a ponta, tanto na visão do operador quanto na visão do seller. Salva nossa agenda! 18 de outubro será o nosso encontro no Marketplace Conference. Se você ainda não garantiu sua participação, use o nosso cupom, que vai aparecer aqui embaixo, e garanta um desconto exclusivo na sua inscrição. Acompanhe nas nossas redes sociais para ficar por dentro de dicas e novidades que você encontrará no evento. Venha viver essa experiência junto com a gente. Te esperamos!